Música Embaçaí é um sonho que começa a se realizar com a expedição pela Baía de Camamu através de paisagens de rara beleza, patrimônios culturais e um sítio histórico que dão ideia do que a região tem a oferecer aos amantes da cultura e ecologia. Localizada na costa do Dendê, a Baía de Camamu é a terceira maior do país. Suas águas transparentes, praias, ilhas e cachoeiras vêm atraindo o número crescente de turistas. No verão, saímos de Brasília rumo à cidade de Camamu, de onde seguimos para a vila de Cajaíba para conhecer a construção artesanal de saveiros. Dali, seguimos até as ilhas Grande e Pedra Furada, Praia do Campinho e Taipus de dentro. Subindo o rio, a caminho de Maraú, descansamos na ilha do Chuchu e visitamos as ruínas de uma usina inglesa do Tempo do Império. Alguns quilômetros a mais, alcançamos a vila de Tremembé, para em seguida chegar a Itacaré, onde nos despedimos da Baía de Camamu. De Brasília a Camamu, foram um dia e meio de estrada, onde a tripulação, formada por três brasileiros, um francês e um português, embarcou nos caiaques rumo ao rio Maraú. Queríamos percorrer aquela baía pelo caminho das águas, como há séculos fazem seus moradores mais tradicionais. Deixamos Camamu, no fim da tarde, com destino à vila de Cajaíba, o primeiro trecho de uma viagem de 70 quilômetros. Com uma hora de viagem, chegamos à vila ao anoitecer e amanhecemos entre os barracões, onde os mestres carpinteiros constroem saveiros. Esses barcos ainda são muito utilizados na pesca. Mas as rotas de transporte de carga praticamente desapareceram depois que o país se encheu de estradas. Mas a fabricação ganhou um novo fôlego com o crescimento do turismo e sua transformação em escuna para o transporte de passageiros. Nesse ponto não tinha escuna, era saveiro. Aqui só tinha uma escuna. Essa escuna foi a escuna que chamava o Veracruz. Foi vendido daqui para Salvador. Lá em Salvador, o camarada comprou e levou para o exterior. Uma escuna grande, 2 de março, foi feita aqui na Cajaíba. Como o senhor começa colecionando as peças, o senhor não tem desenho, como é que o senhor sabe de que tamanho que tem que fazer? A gente sabe, a gente sabe. Somos acostumados a fazer isso, não é negócio que vinha com desenho. Aqui não tem nada de desenho. O senhor vai fazendo as peças? Não, aqui não tem nada de desenho. Ninguém aqui trabalha para o desenho. O nosso desenho aqui é o graminho. É o graminho. É o graminho. Uma vez eu saí de Porto Seguro, vou contar essa história. Uma vez eu saí de Porto Seguro e assim na minha frente vi um senhor conversando. Sob sabedoria, né? Aí disse assim, disse, rapaz, o país mais sabido é a Suíça. Que é a Suíça, o cara mais burro da Suíça faz um relógio. É igualmente isso aqui em Cajaíba, o cara mais burro faz um barco. Um livro sobre a história e a construção de saveiros informa que o graminho que Mestre Ricardo usa para construir os barcos é um ábago. Esse instrumento milenar do Velho Oriente, que possui as medidas para a construção dos barcos, chegou ao Brasil no século XVI na bagagem dos mestres construtores indianos, que foram trazidos pelos portugueses. Com algumas adaptações do projeto original, os saveiros da Bahia aguardam seu reconhecimento como patrimônio cultural. À tarde saímos de Cajaíba rumo à Ilha Grande, um dos pontos turísticos mais frequentados pelas escunas, até chegar à Ilha da Pedra Furada, de frente para o mar. Acordamos cedo e fomos checar a tal Pedra Furada, uma rocha de formação vulcânica esculpida pela força do vento e do mar. Às 11 horas partimos pamintos rumo à Península de Maraú e em meia hora estávamos almoçando em uma agradável pousada. Dali seguimos para Taipu de Dentro, trecho que no verão, com pouca correnteza, tem uma água incrivelmente transparente. Em Taipu de Dentro, depois de mais uma noite acampado na areia, almoçamos em uma barraca de praia e seguimos rumo à paradisíaca Ilha do Chuchu. Às 4 horas da tarde seguimos confiantes para Maraú, 20 quilômetros à nossa frente. Quase duas horas e meia depois, ao cair da noite, chegamos exaustos a Maraú. Conta a história que padres capuchinhos italianos, em 1705, encontraram ali uma aldeia de índios Mairá e batizaram o lugar de São Sebastião de Mairaú. Mais de 50 anos se passaram até que se tornasse uma vila e só em 1938 virou município. E foi conhecendo a cidade que encontrei Dona Babi, tabeliã aposentada do cartório municipal, que me contou uma incrível história sobre a usina João Branco. Parque industrial que existiu. Era um parque industrial. O Ministério da Agricultura foi que concedeu aquela concessão. Que ano foi isso, Dona Babi? Ah, isso foi no século XIX, no período de 1859, por aí assim. A fábrica tinha um... tinha trilho, né? Tinha o... Tinha um porto. É, tinha um porto. E depois tinha duas locomotivas que trafegavam. E tinha esses 500 operários. E era pago em libras terlino. Primeiro. Depois Maraú chegou a ter até Moeda, que era... A cédula era impressa em Londres. Era a Companhia Internacional de Maraú. Maraú, naquela época, era Maraú com H. Já falam num crime, né? Que houve, né? Dizem que foi uma greve que houve. Ah, uma greve. Foi uma greve que houve lá em... Lá em João Branco, pra esses operários, tanto, né? E greve, um crime não seria suficiente para o abandono de um investimento de capital de 500 mil libras. Ó, a Companhia Inglesa foi pressionada... Pelos tranços de petróleo. Em 1884, um decreto do Ministério da Agricultura do Brasil cedeu à Companhia John Grant o direito de exploração mineral de uma área na Península de Maraú. A fábrica produzia querosene, parafina, vela, sabão e ácido sulfúrico. Em 1991, foi vendida para uma companhia brasileira, que dois anos depois encerrou suas atividades. Quanto combustível teria produzido um investimento de mais de meio milhão de libras? E por que os ingleses teriam desistido do negócio? As respostas a essas perguntas não são convincentes. Mas é possível que por terem apoiado o Império desde o descobrimento, com a proclamação da República em 1890, a Companhia Inglesa tenha sido pressionada a deixar o país. O certo é que a usina João Branco é um dos primeiros empreendimentos na fascinante história da produção de combustível no Brasil. Uma história que corre o risco de se perder junto com as ruínas da usina. Às 12 horas do dia seguinte, aproveitando a maré cheia que facilitava remar para dentro do rio, seguimos adiante para encontrar, uma hora e meia depois, a Cachoeira de Tremembé. Até há pouco tempo, a falta de estradas mantinha isolada a comunidades como o do povoado de Tremembé. Nessa típica vira de pescadores, encontramos a fabricação de canoa-vela, ou canoa-pano, como é mais conhecido. Uma embarcação ligada à pesca artesanal em vários pontos do país, como aqui e no Rio São Francisco. Outro patrimônio cultural, ainda vivo na arte de carpinteiros, como o seu Everaldo. Seu Everaldo, quantos anos o senhor faz canoa? Tem uns... uns 15 anos. Que madeira que vocês usam para fazer essa canoa, Everaldo? Essa aqui é louro graveto. Essa é uma peça só? É. Essa canoa aqui que você está fazendo, leva com tranquilidade quantas pessoas? As quatro, as cinco. Dependendo do mar, né? Você pesca também por aqui, Everaldo? Pesco. Bom, é que pesca... Com... como é que diz... Linha, pesca de rede, o balo, é carapeba, o vermelho. De Tremembé, voltamos a Maraú, e de lá seguimos de carro até a travessia de balsa do Rio de Contas. À tarde, em Itacaré, fomos para a Praia da Concha, onde nos despedimos da Baía de Camamu com um belo pôr do sol. Esse ano foi um carnaval bem diferente dos carnavais que eu conheci até agora, né? Esse ano nada de farra, nada de axé, de samba, de não sei o quê, mas no lugar, 3 mil quilômetros de Kombi, através do Brasil todo, com dois caiaques no teto e uma remada boa, seis dias de remo. A gente está super cansativo, mas valeu, valeu, valeu a pena mesmo. Foi diferente, mas foi muito bom, paisagens lindíssimas, os moradores dessa região são tudo de bom, então valeu, valeu mesmo. Segunda-feira a gente vai voltar no trabalho, vamos fazer a barba, chegar no trabalho limpinho, cheirosinho, mas com a cabeça nova, renovada, valeu mesmo. Ao longo da expedição, além dos aspectos culturais das comunidades visitadas, observamos que a qualidade da água dessa baía está associada ao bom estado de conservação de suas matas e manguezais. Conservar a vegetação das margens de rios e lagos, nas chamadas áreas de preservação permanente, é essencial para a qualidade da água. Considerando que o Brasil possui 12% da água potável do planeta, cuidar da nossa água é algo que interessa a todo mundo. Através do turismo cultural e ecológico, além de conhecermos lugares incríveis, também podemos contribuir para o desenvolvimento sustentável, ajudando a gerar emprego e renda através de uma atividade que incentiva a preservação ambiental. No Embaçaí, vamos continuar seguindo pelo caminho das águas, de olho na beleza natural, na diversidade cultural e no desenvolvimento sustentável. Obrigado.